E aí, galera, tudo bom, meu querido? Bom, galera, Egg Wars, muito tempo que eu trago aqui pra vocês. Vamos ver como que a gente vai sair, deixa eu pegar meu kitzinho aqui, que é o kit de ferro. E let's go, vai começar aí em um segundo e boa. Mano, aqui é obrigação proteger, viu? Aqui tem que proteger o ovo, senão vai dar ruim. Ó, o ouro fica aqui em cima, já vi. O diamante, eu não sei onde fica. Será que tem gerador de diamante na ilha? Acho que tem, só que precisa upar, mano, primeiro. Não, sim, mas tipo, não tem. É, é. Boa, 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 protege o que dá aí, que eu tô pegando aqui um pouco de ouro. Galera, deixa o like se você tem saudade de Egg Wars aqui no canal, que eu tô pensando em trazer direto aqui pros vídeos, que é o minime que eu curto muito e dou vontade de jogar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Gente, cuidado que os caras ruxam bastante aqui, viu? Eu tô pegando ouro aqui pra colocar o Obisidia, falta cinco. Pera aí, vamos que vamos, faltar quatro ouros. O que foi, Smurf? O que foi? Tô no Clay aqui. Tô no Clay, boa. Já quebra um gaio, já quebra um gaio. Bora, vamos que vamos, galera, pegar bastante ouro, já colocar o Obisidia. E seja o que Deus quiser. Aqui no Egg Wars é de boa, porque o Obisidia é mais rápido que no Bad Wars. Tipo, se for parar pra analisar, né? Tipo, Bad Wars é o maior demorado com a Esmeralda. Pera de mim aqui. Uh, olha o gerador de diamante, ó. Oxô? Custa cinco dimas pra... Ah, sim. ...dimas gerar. Calma aí. Cadê o ovo, mano? Ali. Vou te proteger, calma aí. Agora no gerador de ouro. Vai lá aqui. Caraca, o Dark encheu de vidro aqui. É, pô. Ninguém vai te fugir, não. Eu te fugir. Será que tem como? Tem como? Deve ter TNT, né? Boa. Não sei. Vai, vamos ver, galera. Vamos que vamos. Já vou começar a equipar aqui, então. Já vou comprar essa armadura. Já vou vir aqui na espada. Comprar armadura, viu, mano? Uma dica que eu dou pra vocês, porque os caras aqui vêm bruto. Vem gorro louco. Vem gorro louco. Mano, a gente também deveria ir pro meio, né? É, bora. Vamos indo lá, já tô ganhando a ponte. Vai. Calma, já vou ganhando a ponte aqui. Vamos aqui, vamos, galera. Vamos ganhar isso aqui. E let's go. O que que foi, Dark? Coloquei... Foja... Leva dois no de ouro, tá? Boa, 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 boa. Junta a hora aí, Smove. Qualquer coisa aí pra gente... Eu tô juntando aqui. Colocar mais proteção. É, tá lá em cima. Ele vai pular pra nossa ilha, parça. Ih, rapaz. Porque a gente não morre de altura com essa armadura, você tá ligado, né? Nossa, não sabia. Caraca. Tipo, é bem difícil morrer, mano. Porque ela tem P5, acho, P4, não sei. E fica bem forte. Tô louco. Uhum. Calma aí, Timinho. Que boa, fechou. Ô, Dark. Fica meio aí na contenciva aí, mano. Beleza, tô com a espada aqui. Se o cara pular, o Smovey não vai tá sozinho. Tô pegando diamante. Tem esmeralda nesse mapa aqui também, que da hora. Mas eu não vou pegar, não. Por enquanto, não, galera. Bom, deixa eu vir pra cá, pegar o diamante que tá aqui. Tô levando 10 dimas se eu conseguir chegar vivo aí. Vamos ver. Já upo um level. Já upo um level. E fica top. Tá, let's go. Já tamo nos Gobisidia. Ah, sim, sim. Deixa eu vir aqui. Boa. Tô chegando. Onde tá o gerador de diamante? Ah, é lá em cima. Aqui, ó. Aqui, nessa aqui, né? É, aí. Aê, boa. Ó, quem puder ficar em cima aqui do gerador, mano. Chega aí, chega aí. Chega aí, juro, 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 chega aí. Aonde, aonde? Aqui, na casinha aqui, ó. Vem um só. Aqui, ó. Aí, Smurf. Tá, ó. Tem esses diamantes aqui. Fica lá em cima deles ali. Boa. Vou lá pegar mais diamantes. Fica por aí, Dark. Ó, faz um baú, Dark. Guarda essas freulas aí, ó. Fechou. Ok, vai que a gente precisa. Vamos aqui, vamos. Mano, o Light Blue, que é do nosso lado, só tem um cara vivo e ele tá sem ovo. Então, tipo, se ele para a treta, ele não vai vir. Ele tá tretando pros carros. Eu tenho ouro. Oi? Eu tenho ouro. Eu tenho ouro aqui. Eu tenho ouro aqui. Matei ele. Combo, opa, não é? Boa. Tá. Nossa, o cara me combou pro Void loucão. Cê é louco? Me jogou, literalmente. Meu Deus. Tá aqui, ó. Tá aqui, né? Tô, tô, tô... Cadê os ferros? Bota aí. Aqui, ó. Boa. Calma aí. Botar balô aqui. Não dá pra botar balô? Aí foi. Ó, Smoth, vai upando esse negócio aí, viu? Tô upando aqui. Boa. Tá balô aqui. É muito importante que a gente tenha muito diamante, galera. O Egg Wars, ele é tudo assim, né? Nessa questão de diamante e tudo mais. E vai deixando o like, galera. Vai deixando o like. Vamos que vamos. Eu eliminei já esse Light Blue. Então, GGzinho. Ele já foi embora. Ele tava sem ovo. E o cara era bom, viu, mano? O cara tava... Só que sorte que eu joguei ele pro Void. Ainda bem. O cara... Se ele tinha cara de ser bom, véi. Deixa eu vir aqui. Pegar mais dima. Quantos diamantes tem, Smoth? Sete. Mano, tem um maluco aqui que eu juro por Deus. Ele tá me dando um K-Knock Back. Mas um K-Knock Back... Nossa. Olha isso. Mano, o cara me dá um hit. Eu voo muito, véi. Esse cara aí, ó. Do azul escuro, mano. Do azul escuro. Ele dá muito K-Knock Back, mano. Mas muito. É sério. Deixa eu vir aqui. Comprar armadura. Tudo de novo. Ô, caramba. Só tem isso de ferro? Ah, não. Tá aqui. Boa. Pera aí. Aqui. Como tá a situação aí, Smoth? Tamo bem. Tamo com 13 já, diamantes. Boa. Boa, 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 boa. Juntar bastante de... Ô, Dark. Se quiser ir pro meio, mano. Vamos lá. Vou lá. Vou pegar 25. Pra opa, pro level 3 já. É, é. 25. Nossa, vai ficar OP, hein. Gerador, fica OP, level 3. Calma. Mano, ô, Dark. Eu vou tentar ir pro azul. Boa. Ah, eu tô vendo o azul ali que tem microfone, hein. Tá com o mesmo cliente que eu. Sério? Acho que eu consigo falar, tio. Caraca. Esse cara consegue conversar, velho. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Cola nele. Vai, vai, Dark. Um dá um knockback gigante. Esse aí, ó. Esse maldito aí, ó. Ele não tomou... Oi, eu sou a menina. Oi. Rapaz, eu fui. Matei um. Matei ele, eu acho. Não sei. Mas, mano, que knockback gigante que ele dá, velho. Tipo assim, gigante. Ismael, como tá a situação de diamante aí? Beleza, faltou só mais dois dimas. Tá, fechou. Vou botar três. Bora. Tem ar ali, ó. O que que foi? O outro balde tem iron. Tá. Caraca, você tá... Você tá vendendo iron? É, farm de iron aqui, ó. Farm de iron. O Duro, eu acho que esse cara deve tá... Tá level três? Uhum. Junta o máximo de diamante que você conseguir ir. Tá. Fechou. Junta, tipo, sei lá, uns... Um pack. Aí você me chama. Uhum. Que aí o pai vai ficar um. Tá, os azul tá ficando muito forte, ó, Dark. É, vamos atrapalhar a vida deles, hein. É, vamos ficar atrapalhando eles. Hello, hello, tô chegando. Cuidado, hein. Eles são dois. Mano, eu espero não tomar KB. É, ele dá muito KB e não toma muito KB. Tá muito estranho esse cara. Smough, quantos diamantes tem? 16. Tá, tô com 10. 26, então. Pera aí, que... Eu vou fazer um fire, uma picareta. Eu quero ver se ele vai peitar. Não é. Boa. É, eu tenho que tomar cuidado, né, que o crockback que ele dá... Precisa de ferro, mano. Tem ferro no baú. Boa. Smough, quantos diamantes? 25. Já dropa aí, que eu já vou quebrando um galho. Boa. Boa, boa. 35, galera. Dá pra fazer um full iron pra mim? Eu vou guardar essa armadura aqui, que... Aqui no baú, pra não dar merda. Pera aí. É, boa. É. E... Comprei um full iron. Agora, Smough, junta mais aí, que eu vou precisar de mais ainda, mano. Vou precisar comprar uma picareta e vou precisar comprar também de uma capirota pra aguentar. Quanto você tem aí? 9. Boa. Me ajuda. Precisa de mais um. Hello. Um. Aê. Já vou comprar, então, a parada aí da picareta. O que tá fazendo aí, Dark? Eu tô conversando com a... Com o menino aqui. Ó, tem armadura no baú, viu, reserva. Mano, eu vou tentar roxar assim mesmo, velho. Fuaro com essa picareta e vou vendo o que vai dar. Ó, eu tô indo aí pra zoa, Dark. Morreu, né? Ská tá estranho, velho. Ská tá estranho. Muito. É. Rapaz. Nossa, olha aí. Ó, louco, que que lockback é esse? Olha! Mano! Olha, 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 esse cara tem o maior que lockback do Egg Horse. É, velho. Mano, ele dá um hit. Juro, um hit e a gente voa, velho. Perdi os diamantes. Putz, grila. Nossa. Já tem mais aqui. Boa. Ah, mano, que ódio, velho. Cara chato, mano. Quanto você tem aí, mano? 20. Tá, já dá aí. Vai, drop aí no chão. Calma aí. Putz, o Smurf é meu... Meu vendedor de diamante. Calma aí. Lá vem. Lá vem o azul. Nossa, ele tá muito chato esse cara, velho. Mano, eu tô muito KB, velho. Pó! Ele tá muito KB, mano. Tá, preciso de uma espada. Tá, calma. Ele tá vivo ou vou matar? Morreu. Tá vivo. Cadê ele? Cadê ele? Aí, aí. Tá ali, tá ali, tá ali. Ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima. Nossa, que isso? Jogou-se longe? Aham. Meu Deus, preciso comprar a espada rápido. Olha isso, mano! Caraca, eu tomei um tapa dele, eu voei. Vai, Dark. Cadê ele? Tá onde? Tá ali em cima. Ah, é. Calma. Mano, que cara maluco, velho. Eu juro, mano. O cara me deu um tapa, velho. Ó, pulou, pulou. Olha isso! O KB dele é muito estranho. Não, é difícil ele voar pro Void, viu? Difícil, pô. Ó, ó, olha! Vai! Não vai pro Void, velho? Você viu? Caramba, não. Caraca, meu irmão. Ó o outro vindo aqui, gente! Ai, 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 ai. Calma aí. Ih, velho. Boa, Smurf. Boa, Smurf. Sai daqui, pô! Tô cursando o carro. Vai lá, pegadinha, mais, Smurf. Vai lá, pegadinha, mais. Sai do meio, menino! Vamos, vamos que vamos, galera! Vai tentar ganhar isso aqui, que vai aguentar logo demais. O cara dá muito crackback, velho. Nunca vi isso. Uhum. Tá com... Com... Olha! Meu! Tá com a espada de crackback. Não é possível, velho. Não é possível. Juro. É tipo, muito crackback. O duro com o pink tá ficando forte, né? Uhum. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, galera. Tá vindo. Tá vindo. Diamante roubou. Tá. Sai daqui, viu! Sai daqui! Matei! Matei e morri! Boa! É mesmo. Oh, matou ele ainda. Uhum. Aqui, ó. Ai! O que que foi? Ué? Eu coloquei o bloco e sumiu! Tá doidão, Dark? Ai, eu caí. Ih, rapaz. Oh! Você caiu? Morreu do jogo? Ah tá, pô. Pelo amor de Deus, assustou não. Tá, galera. Vocês estão vindo aqui de novo, mano. Caramba, mano. Os caras chatos, velho. É, eu vou juntar diamante. Vai lá pegar. Aqui, Pedro. Tem 11 aqui. Dropa no chão. Boa, valeu. Tão vindo, tão vindo? Não. Não. Caraca, mano. Eles são muito chatos, pessoal. Muito chatos. Eu vou fazer uma picareta de 12 diamantes mesmo e vou juntar ferro. Sei lá. Eu vou ter que dar um jeito de eliminar esses caras, velho. Mano, eles são muito chatos. Muito mesmo. Tipo, eles estão com o Kinoak Back muito grande. Eu nunca vi isso, velho. Esmeralda. Só fica na ilha, lá. É, só fica lá na parada. Vou tentar melhorar todas as nossas forjas. Might. Tower Builder. Nossa, tem uns itens diferentes com a Esmeralda. Mudou. Deixa eu vir aqui. Alguém tem 4 ferro aí, sei lá. Achei, valeu. Ela tá aqui, ó. Valeu, Smoth. Tá, vou tentar ela. Quiser alguém vir comigo, tipo o Dark, sei lá. O Smoth fica aí na contenção. Mano, o Spink tá ficando muito forte, velho. O Spink tá ficando muito forte. Caraca, meu esparo sumiu. Vem, Dark. Aí, voltou. Calma, tô indo. Cara, eu vou pegar eles por cima, velho. Juro. Tipo, eu juro, mano. Eu vou por cima. Traz bloco. Traz bloco. Não, nem precisa de bloco. Tô indo por cima, você vai por baixo. Eu distraio eles aqui. Olha isso. Você viu? Nossa. Amigão. O Dark, nossa. Você é louco. Você tá maluco. Ah, você tá zoando. Juro. Calma. Calma. Matei um. Dark. Calma. Ajuda aqui, ajuda aqui. Comba. Comba os dois. Deixa ele ter armadura. Dark, fica, fica, fica. Vai, tá quebrando, tá quebrando. Vai, Dark. Não deixa, Dark. Dark. O que é que ele me deu, você viu? Vai. Tô quebrando. Vai, vai. Nossa, ele tá me batendo, Dark. Tá me batendo. Tampa, tampa a cabeça. Pronto. Pega. Ó. Pega esse monte de tampa. Boa. Tchau, obrigado, fi. Tchau, obrigado. Pronto, eliminado. Vai, chora. Bora, vamos pro Pink correndo, mano. Boa, boa. Mano, o rosa tá muito a pé. Não, deve tá muito a pé, porque tipo esmeralda, diamante. Ficou tudo à vontade pra eles, mano. Já tô indo, Dark, no rosa. Bora, bora, bora. Não, velho. Tô preocupado com esse rosa. Ó, o rosa tá indo pra lá sair, Lismalf, você equipa. Um deles. Tá? Aham, aham. Um deles eu vi... Não, tá? Não. Tá, mas eu tinha visto ele meio que indo. Cuidado. Eu vi, ele tá no fish. Tá, tem um firem aqui. Tô na ilha deles aqui, lutando com firem. Se o Dark viesse, ia ajudar muito. Ah, uma hora que eu tô com fome. Aí, é. O Dark só pensa em comida. Não, tô com fome aqui no jogo. Calma. Quebrei. Boa. O outro tá no meio. Matei. Boa. Que assim, filho? Ligou o pai. Bora. Tá, o outro tá onde, véi? Agora, ele tava no meio que eu tinha visto. É, tá no meio. Nenhum tá no meio. Ai, meu Deus. Cuidado, Smoth. Vê se ele não tá meio que por aí não, véi. Pelo amor de Deus. Peraí. Será que tá gerando esmeralda? Ah, já vi, já vi. Tá na ilha do azul. Peraí, deixa eu ver uma coisa antes, o Dark. Não mata ele ainda, não. Tá. Ah, tá zona que eles não tão gerando esmeralda. Achei que eles já tavam gerando esmeralda. Nossa, esse cara é muito... Perdeu muito tempo esse cara, véi. Nossa, esse poder tem ficado muito forte. Tá na ilha do azul ali. Tão lá na ilha do azul? Tão ou não, né? Ele tá, né? Porque ele só tem ele agora. Nossa, jogamos muito, galera. Deixa o like nesse vídeo, mano. Que que é isso, véi? Peraí. Tá lá no azul, né? Tipo, achei. Tá na meia. Agora, agora tá na meia. Vem, Dark. Vai. Ou, filho. Me ajuda aqui, ó. Jogando no Void. Como sempre, como sempre. Bora lá, Dark. Bora lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Como sempre, os caras tem um... Que não que precisa de diamante. Joga no chão mesmo. Não tem diamante, não. Tá, fechou. Tá no baú. Ah, achei. Valeu. Vigê. Vigê. Ganhamos? Vigê. Aham. Boa, galera. Cadê? Cadê o win? Cadê o win? Aê, galera. Top demais. Tamo junto. Deixa o like. É isso aí. É yours top.